Oi, este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo, eu sou Regina Heringer e hoje cestou, e se cestou você já sabe, tem dicas de filmes, séries, seriados, enfim. Vamos começar hoje com uma dica de um filme muito legal, de terror, Halloween Kills. O terror continua. Estados Unidos 2021, direção David Gordon Green, com Jamie Lee Curtis, Kyle Richards e Judy Greer. O assassino Michael Myers, que muitos pensam ter morrido, está de volta para fazer mais vítimas. E Laurie, heroína do filme original de 1978 a 2018, e outros sobreviventes, se unem para enfrentá-lo novamente. Continuação do filme de 2018, é um prato cheio para os fãs da franquia de terror, iniciada em 1978, com muitos sustos e sangue. E imperdível, o filme é da Universal, se eu fosse você, eu já pegava a pipoca. Este é o canal Te Conto Um Pouco de Tudo, eu sou Regina Heringer e a gente volta na próxima sexta, com mais dicas de filmes, séries, seriados, cinemas. Até lá!